Olha que alegria, você é confiado! O que você quer é? 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 Eu não consigo mais agir pela razão Como eu te amo Dois plenos, suas mãos é mais forte que eu Não dá pra segurar Como mim vai me atrair Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter Dois corações Dois corações Dois corações Venha ter Dois corações Pra te levar bem mais além Pra te amar O outro, pra te amar também Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Pra te amar Não liga a hora de chegar e te abraçar Não é que a gente liga Eu sinto, mas estou perto de você Eu não ligo, eu não consigo mais Acho que é a razão Foi no meu dia do todo Pega em suas mãos, é mais forte que eu Não dá pra segurar Com o irmão de verdade Cada vez em que eu não ligo Cada vez em que eu não ligo Queria ter meus corações Pra te amar e só não dá são tantas emoções Queria ter meus corações Pra te levar bem mais além E pra te amar e te amar também Queria ter meus corações Pra te amar e só não dá são tantas emoções Queria ter meus corações Pra te levar bem mais além Pra te amar e só não dá são tantas emoções Pra te amar e só não dá são tantas emoções Obrigado e desculpa meu tempo Um momento Beijo viu? Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado